Boa tarde, minhas amigas, meus amigos, admiradores de plantas exóticas. Eu sou o Hugo Gomes, sou biólogo, sou guardião de sementes crioulas, sou colecionador de plantas exóticas, tenho uma hortinha aqui onde eu cultivo algumas plantas, alguns medicinais. E ontem eu postei a foto da Amorforfalos peonifolios, então teve uma repercussão interessante, surgiram muitas perguntas, eu resolvi fazer esse vídeo para poder estar respondendo aí para todo mundo e perguntou mais detalhes sobre a biologia dessa planta. Então ela é uma arácia, é uma planta da família da taioba, da família do inhame, da família do mangarito, da família do antúrio. Também é uma planta do gênero, da Amorforfalos titano, que é considerada a maior inflorescência do mundo. Então assim, é uma planta bem, bem querida, eu tenho bastante apreço por ela. Então ontem ela estava desabrochando, hoje ela já completou o processo de desabrochar, então dá para ver mais detalhes aqui da planta. A gente tem esses pátios com a estapência aqui em cima, que é o que dá origem ao nome do gênero, Amorforfalos, que é falodisforme, fazendo alusão ao órgão sexual masculino. Então aqui embaixo a gente tem os estames, que são a parte masculina da planta. Aqui embaixo nós temos os pistilos, que são as partes femininas. Ontem o cheiro estava muito intenso e vieram umas oito ou nove espécies de moscas aqui diferentes. Hoje o cheiro já está um pouco mais ameno. Eu vou dar uma forcinha também, fazer uma polinização manual aí, para ver se a gente consegue, que ela frutifique, muita gente pediu semente, queria saber se eu vendia semente, se eu vendia muda. Então eu vou tentar estar fazendo a reprodução aqui dessa planta, para estar compartilhando com vocês. Então assim, é uma planta muito bonita, ela demora aproximadamente uns seis anos para florescer. Ela dá uma única folha, perguntaram também em relação a como que ela é antes de florir. Ela dá uma única folha que se divide em vários folículos menores, dá a impressão que são várias folhas, mas na verdade ela dá uma única folha. raramente pode ser que dê duas, mas como é que dê uma única folha. E no inverno ela entra em período de dormência, então você não vê nada, parece que a planta morreu, mas o corno fica inativo, e ele acumula reserva durante o período que a planta está em atividade. Essa única folha, ela seca, ela morre, ela vai ficar em dormência, e se der sorte, ela vai florescer, a partir dos seis anos que é onde ela entra na idade adulta. É uma pan, que também é uma planta alimentícia não convencional, os cormos dela são ricos em hidratos de carbono, e eu não aconselharia o consumo, devido a algumas particularidades no preparo, os descendentes da colônia japonesa utilizam o konjac, que é uma planta também do mesmo gênero, mas essa também tem a mesma finalidade, e no preparo dessa pasta é utilizada inclusive só da causti. Então assim, eu não aconselharia o consumo, até porque é uma planta muito bonita também, para ser levada para a panela. Então é utilizada na medicina também, na Eugurveda, ela é nativa do sudeste asiático, e nessa região, nessas regiões, ela foi expandindo também, ela é utilizada de forma medicinal. Mas eu aqui vou focar na questão ornamental da planta, que realmente é uma planta muito bonita, que chama muita atenção, e era isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu vou estar disponível para responder, vou pedir a vocês para seguirem a gente no nosso canal, nas nossas redes sociais, onde eu vou estar compartilhando aí com vocês as nossas experiências, com plantas exóticas, com funks, com agroecologia, com agricultura natural, algumas receitas também, algumas coisas das nossas raízes, das nossas tradições. E é isso. Fico muito feliz pela repercussão que a planta teve, e espero que a gente desenvolva aí uma parceria bacana, onde eu vou estar compartilhando com vocês um pouco da experiência que eu tenho, tanto profissional, tanto na lida mesmo, no cultivo, no colecionismo, e espero que vocês compartilhem comigo também as experiências que vocês têm. Muito obrigado a todos, e uma boa tarde, e qualquer coisa, a gente está aí à disposição para tirar as dúvidas que vocês têm. Muito obrigado.